Boa tarde, tudo bom? Mais uma vez que a gente está aqui, gostaria de agradecer a todos os clientes que estão nos ajudando nesse momento difícil, fazendo seus pedidos, fazendo suas encomendas e como a gente sempre faz, cada dia uma coisa nova, tá? A gente, para a variata, inventando moda. As novidades agora são, nós vamos fazer cueca virada salgada, além das doces. A gente está com uma linha de bolo diet e sem glúten e sem lactose também. Fora isso, a gente tem os pães de fermentação natural, claro, as nossas medialunas. Os pãezinhos caseiros, pãozinhos de milho, pãozinho de batata doce, pãozinho de cenoura, que é uma novidade também que a gente não tinha. Nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 11 às 18 horas e aos sábados, das 10 às 17. Como todos sabem, o dia dos namorados está chegando, né? E a gente já está se adiantando para fazer o kit dos namorados. A gente vai ter dois modelos de kit, tá? Um deles é individual, ou seja, para uma pessoa, para quem ainda continua em quarentena, mas lembrou do seu amor no dia dos namorados. Acompanha uma garrafa, meia garrafa de espumante, 12 docinhos gourmets, uma quiche e uma taça junto. Esse é um dos kits. Para os amados que vão conseguir ficar juntos, nós temos essa caixa, que contém uma garrafa de 750 ml de espumante, 12 docinhos gourmets e duas quiches, além da taça. Para você que já tem a bebida em casa e só quer fazer uma coisa diferente, comer juntinho com o seu amor, a gente está montando também esse kit, que são duas empadas, dois pães de fermentação naturais com sabor, além do antepasso de brigela e 12 docinhos gourmets. Aguardamos vocês aqui na 24 de outubro, número 1566, ao lado da Tokstok. Quem desce 24 fica à direita antes de chegar na Tokstok. Nosso telefone é 984-988-576 e 984-199-429. A gente espera vocês.